Oi turminha, tudo bem? O Próximo veio aqui hoje contar para vocês a história do tigre brincalhão. Em uma manhã na selva, o bebê tigre e o filhote esquilo queriam muito se divertir. — Vamos ver as flores que desabrocharam com a primavera? — disse o esquilo ao amiguinho. Os dois amigos foram a um lugar proibido, onde ninguém na selva se atreveu a ir. Infelizmente, eles foram capturados, pensou a dona girafa muito triste. A dona girafa então correu para contar o que havia acontecido aos outros animais e pediu ajuda a eles. Sem demora, o senhor urso e o senhor elefante vieram resgatar o bebê tigre e o pequeno esquilo. Graças à ajuda dos animais da selva, o bebê tigre e o filhote esquilo estavam a salvo. Feliz, o senhor gorila levou os dois de volta a um lugar seguro. Quando tudo estava resolvido, o sábio senhor urso disse a eles para não andarem sozinhos na selva novamente. Os dois pequeninos prometeram não desobedecer o pedido do senhor urso, e todos viveram seguro e felizes daquele dia em diante. E é isso aí, turminha! Espero que vocês tenham gostado da historinha do tigre brincalhão. Um beijo! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho